O primeiro passo rumo a fase de grupos foi dado. Mas pra confirmar a vaga na próxima fase, a altitude vai ser um adversário à parte. A Iacúcio e Grêmio é a segunda metade de um jogo de 180 minutos. Nesta terça, 9h15 da noite, tem Copa Comembol Libertadores. Aqui, no SBT. A Iacúcio e Grêmio é a segunda metade de um jogo de 180 minutos.